A paz do Senhor Jesus a todos os inscritos desse canal, passando aqui nessa tarde de quarta-feira pra meu maridinho, pra meu esposo, meu digníssimo marido, contar algo da parte de Deus pra vocês, que Deus mostrou pra ele. Amém? Então fica ligadinho no canal, não perca nenhum detalhe, amém? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva pra ajudar esse canal a crescer, alcançar mais vidas e edificar vidas, amém? Esse canal, o intuito desse canal é pregar sobre doutrina, é falar testemunhos, é pregar a palavra do Senhor, é algo que acontece, que às vezes entristece a gente, ou seja, dividir com vocês tudo sobre a igreja, né, irmãos? A igreja cristã e os acontecimentos que têm surgido, amém? No meio dos crentes, no meio dos servos do Senhor. Tanto pra edificar a vida de vocês, como também pra edificar a minha vida, amém? Então fala, Isaías. É, como a minha esposa disse, né, meus irmãos, que a igreja do... A igreja não é nem a igreja, é o povo mesmo que tá querendo servir Deus de qualquer maneira, né? Tem dois guarda-roupas, uma roupa pra ir pra igreja e quando a fé tá lá no mundo vestindo outra roupa. Aí não tem como dividir ali quem é quem, a gente olha assim e não sabe... Diferenciar, mano. Diferenciar de se iniciar crente ou se você é mundano, não é verdade? Então, meus irmãos, eu tô aqui pra relatar um... Um sonho, um arrebatamento, assim, que eu posso dizer. E o Senhor me mostrando, assim... Me mostrando, assim, por trás, né, das... Das coisas ocultas, não tem? Que eu... Sempre peço, assim, pra Deus abrir minha visão espiritual, me dar mais discernimento, mais entendimento da palavra dEle, né? Então, o que eu quero dizer, assim, que Deus me mostrou em sonho. Em sonho, né, que eu... Eu acho que, se eu não me engano, parece que era na casa da minha mãe que eu chegava lá. Aí eu via, né, aquelas bonequinhas que parecem um corpo de gente, assim, de ser humano. Aquelas bonequinhas gordinhas, todas fortinhas, né? Um corpo bem detalhado. E muita boneca, muita, urso. Aí, então, eu disse que eu chegava lá na casa da minha mãe, lá, e eu via, né, as bonecas. Eu via também um santo lá, acho que era o Santo Antônio, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Aí, ó, diz que eu olhava assim, aí eu via a boneca, tipo, se mexendo, assim, ó. É forte, irmão. O corpo se mexendo, ó. Tô até me arrupeando falando isso. Eu via, assim, a boneca se mexendo, assim, por trás. E o santo também, em pé, do tamanho de uma garrafa de café, assim, o santo. Eu via o santo se mexendo. Aí, diz que eu olhava, assim, e via, por trás da boneca e por dentro, também, assim, aquele demônio, aquelas imagens de demônio, assim, dentro. Aí, eu falava pra eles, assim, né? De igual, é, com autoridade. Eu falava, ó, tô vendo vocês aí. Eu posso sair vocês tudinho. De trás dessa boneca e de dentro. Tô vendo vocês. Bora, pode sair, pode sair. Aí, quando eu ia ser assim, meus irmãos, eles começavam a sair. E até, olha, isso aqui, ó. Isso aqui não tem... Parede, né, irmão? Pra eles não tem parede, não. Pra demônio, nem pro inimigo, que é o diabo. Isso aqui não é nada pra ele. Ele atravessa. Agora, nós que somos físicos, né? E eles são invisíveis, né? Eles são espíritos, na verdade. Atravessam as paredes, a luz móvel, essas coisas assim. Então, o que eu quero dizer, eles saíam das bonecas e atravessavam a parede. Aí, dizem que do santo lá, que era o santo Antônio, né? Eu não tô aqui defumando ninguém. Cada um segue sua religião. Aí, dizem que do santo Antônio, assim, aqui saiu um demonizão, aquela sombra negra. Aí, vinha pro meu rumo, assim. Virado, né? Vinha zangado. Os olhos de fogo, com a boca aberta, os dentes de fora. Tipo, os dentes, assim, de piranha. Eles dentes de piranha. Zangado, assim, por um de mim, assim. Aí, eu fiquei com medo, né? Eu afastei pra trás. Afastei pra trás, bota na mão, assim. Aí, depois, eu me lembrei. Eu digo, não. Eu sou crente. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E o inimigo não toca na gente se a gente tem uma comunhão com Deus, né? Uma comunhão sincera, reta. Olha, só pra você ter ideia, minhas irmãs. Eu vou ler bem aqui um versículo em Salmo 101. É rapidinho. Aleluia, Jesus. Em Salmo 101. É rapidinho. Enquanto ele procura, irmãos, eu vou falar que Deus, irmão... Olha só o que Deus fala. Quando Deus, ele quer abrir a visão espiritual da gente, irmãos... Rapidinho, irmãs. Ele abre pra que nós não venhamos ser enganados, nem confundidos, irmãos. Porque a gente tava num propósito pra Deus não deixar a gente ser enganado, irmão, por falsos espíritos, por doutrina de demônio dentro das igrejas, entendeu? Falsos profetas que tem aí, irmão, subido no altar santo do Senhor e tem usado de engano. Então, a gente tá nesse propósito de Deus abrir as visões da gente espiritual. E Deus abriu a visão do Isaías e tem mostrado coisas mesmo, irmão, tenebrosas, sabe? Olha, irmão, eu abri no Salmo 101. O que a minha esposa acabou de falar sobre os que estão dentro da igreja, usando de engano, no Salmo 101... Aleluia. Diz assim, ó, versículo 7. 101, versículo 7, Salmo. Diz assim, ó... O que eu uso de engano não ficará dentro da minha casa. O que eu profere mentiras... Profere quer dizer falar, né, irmão? Não estará firme perante... Meus olhos. Meus olhos, é. Então, a pessoa que tá usando de engano dentro da casa do Senhor, meus irmãos... Não se preocupe, não. A palavra... Tem gente que diz assim, mas, meu Deus, por que o Senhor usa a pessoa... Prega bem, canta bem e tá se prostituindo. Tem muitos que sabem, né, que estão se prostituindo. E Deus tá usando, usa tremendamente, usa para se prostituir. É porque Deus, Ele vela pela sua palavra. A sua palavra. Embora que a pessoa esteja errada, mas o Senhor usa, entendeu? Ele tem compromisso com a palavra dEle. Mas naquele grande dia, a palavra do Senhor fala... Se não me falem, lembra? Parece que é um apocalipse. Porque lá diz que o Senhor vai separar os bodes para a esquerda... E as ovelhas que são fiel a Ele... Vai ser, ó... Para a direita. Aí vai entrar, ó... Entra, meu céu, no céu de gozo, né? É verdade. Voltando, meus irmãos, aí, né... Nem todo que diz Senhor, Senhor, né... Vai entrar no reino do céu naquele grande dia. Pode profetizar, pode sepulsar, sepatear, cuspir até fogo. Mas naquele grande dia, se estiver fazendo isso... Se estiver errado, fazendo coisas erradas, né... Por trás, aqui na frente se mostra ser o santo, mas por trás está fazendo coisas erradas... Mas ele está até na frente da liderança, Isai. Ele quer ser super espiritual, ele quer ser isso e aquilo... Mas é o maior fofoqueiro, linguarudo dentro da igreja. Justamente. Entendeu? E a Bíblia diz que Deus abomina aquele que profere mentira... Aquele que usa de engano, aquele que se levanta... É causando confusão entre irmãos dentro da igreja, entendeu? Deus não está nisso. Aí em Provérbio 6, não me falo a memória... Diz que lá são sete coisas que Deus não gosta. A sétima diz assim... É o irmão que semeia contenda entre os irmãos dentro da igreja. Deus fica, ó... Irado, irado, irado com esse tipo de pessoa. É verdade. Então, meus irmãos, não vamos ser contenderos. A palavra do seu mesmo também fala. A gente não deve ter contenda entre os irmãos. Tem o quê? O Espírito de mansidão, como Jesus fala. Aprendei de mim como eu sou humilde e manso de espírito. Então, meus irmãos... Aí o Senhor me mostrava, né? Aí diz que aquele demônio vinha. Vinha assim para querer... Querer me pegar, eu passei para trás. Aí eu fui me lembrando. Eu digo, não. Eu sou servo de Deus Altíssimo. E Deus não deixa o inimigo nos tocar. Né? Deus não deixa o inimigo nos tocar. Porque... É... Lá em... Acho que é Lamentações. Lamentações, é. Que fala também lá... Deixa eu ver bem aqui, rapidinho. Lamentações 3.22. Diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós, não só... Porque senão o inimigo já tinha nos estragado. As misericórdias de Deus é sem fim. É infinito. Aí, meus irmãos... Eu vi aquele demônio. O demônio vinha assim para o meu rumo. Eu lembrei que a palavra do Senhor também fala. Que diz que aquele que está reto. Fazendo as coisas certas de Deus. E ter um compromisso com Deus. Tendo uma vida íntima. Ele não vai tocar em você. Renúncia, né, irmãos? É. Você tem que renunciar os pratos. Né? Você tem que andar em espírito. Tem que ser em santidade também. Né? Orar, jejuar. E estar lendo sempre a palavra. Porque o inimigo, meus irmãos... Ele bota tudo enquanto uma desculpazinha para você tirar a sua distração. Ou para você não ler a palavra. Porque através da palavra você tem o conhecimento das forças de Deus. Do que se procede de Deus. E do que se procede do inimigo. João 8, 32 fala assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai que você está aqui, ó. Na sua igreja, né? Aí é um pregador de fotos que é famosão e tal. Mas você é bom de bíblia. Fogo puro, né? Fogo puro. É friaço. Fogo puro na fé, ele está lá pregando lá e você fica assim... Ele está pregando, né? Aí muitas vezes a pessoa bota uma coisa que não tem nada a ver dentro da bíblia. Aí você está aqui... Aí você vai lembrar, epa. Você ainda está dentro da bíblia, não. Está dentro da bíblia, não. O diabo pode distorcer através do pregador, viu? Isso pode distorcer. A minha esposa aqui foi uma... Vem lá na JK, que é próximo de nós aqui. Aí lá tinha uma missionária. Lourou na zona toda maquiadona. As unhas nas aquelas... Missionária, as unhas. Missionária, do louro. E usada, viu? Olha, tremendo na palavra. Toda, digo, aquelas unhas... Como é que chama, fia? Unha de gelas. Unha de gelas, cortiça, né? Cortiça, né? Toda maquiada, o cabelo cheio de luzes e tal. Toda cheia de cordão e por ser... Tu estava toda... Sentada lá. Aí foi, deu as oportunidades para os irmãos. Aí chamou ela para pregar. Aí quando ela pegou no microfone, falou assim... Olha, meus irmãos. Não se espante com a minha aparência, do jeito que eu sou aqui. Toda... Não olhe para as minhas unhas, porque Deus quer nós e é bonita. É. Linda, princesa. Nós somos princesa de Jesus. É, dizendo que não se espante com a minha... Aí a mulher com as unhas. Arve de Natal. Arve de Natal, vou dizer assim. Arve de Natal. Estava toda patati patatá, né, Zay? Isso. Aí o que ela... Aí o que ela sempre... O argumento que elas usam é de Esté. Isso. Usa lá em cima de Esté. Esté era bonita, ela estava toda adornada, cheia de joias. Não, 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 não. A Esté, ela tinha uma beleza natural, natural. Não precisava de maquiagem, de enfeite, de botar cordão, unha portícia, não. Aí ela já tinha a beleza natural dela, que Deus viu para ela. Quando a Esté estava toda maquiada, ali foi uma ocasião que Deus proporcionou para salvar o povo. O povo hebreu que estava lá naquele reino. Eu quero dizer que a Esté, ela foi toda adornada. Que a palavra do Senhor fala que... Lá em Timóteo, fala que a beleza da mulher não seja adornada de joias, vestido bonito. Nem com tranças, nem com tranças, nem com tranças, nem... Mas sim... As filhas de Sion, né, Zé? É, está em Isaías, também fala. É, Isaías 3, do 16 até o 25, fala sobre as filhas de Sion. E Deus não quer que as filhas dele não venham a andar toda adornada, porque quem inventou esse negócio de maquiagem, andar toda adornada, foi o egípcio. Eles que inventaram o negócio de maquiagem e tudo. E quando o Senhor estava tirando o povo lá, usou Moisés para tirar do Egito, né, do cativeiro. No meio do caminho, o Senhor falou assim, Moisés, fala para o meu povo deixar a bagagem do Egito. Verdade. A bagagem do Egito, meus irmãos. Pô, eu sei que aqui vai ter muitos comentários, dizer que isso aí não tem nada a ver. Deus quer que nós... Não, mas não é dessa forma. Esse não tem nada a ver, tem levado muito para o inferno. Meus irmãos, eu vou lhe dizer para vocês bem que, eu falo com maior convicção e sem medo de errar. Que Deus não criou nada disso. Verdade. Deus não criou nada disso. Entendeu? Nós temos que ser público. Isso aí é coisa inventada pelo... Eu vou dizer pelo diabo mesmo, pelo diabo, que essas coisas aí é do diabo. Que se fosse por isso, Deus não tinha feito todo maquiado, com rime, com tudo. Entendeu? Ó, eu não sou nada contra a usa, pode usar. Nós não julgamos. Nós não julgamos. Nós não julgamos. Nós pegamos apenas a palavra de Deus. Entendeu? Mas só que quando a ferida está aberta, dói. Aí acha que a gente julga. Aquelas pessoas que são vaidosas, que gostam dessas coisas, não podem usar. A palavra do Senhor fala lá em Apocalipse. Se não me falha, parece que 11, 22 ou é 22, 11. Que dizem assim, ó. Quem é sujo, se suje mais. Quem é santo, né? Se santifique mais. Pode ir lá e olhar no livro de Apocalipse que fala assim. Quem é santo, né? Se santifique. Quem é sujo, se suje mais. Então, como nós somos servos. Servo mesmo, verdadeiro, genuíno. Genuíno que eu quero dizer, meu irmão. É raiz. É servo raiz. Então, essas coisas aí mudando, ó. A palavra também do Senhor fala lá em Tiago. Diz que quem é amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Quem é que quer ser inimigo de Deus? Eu mesmo não quero. Porque nós não passamos de barro. Porque Deus foi quem nos fez. Ele é o orelho. O oleiro. Ele é quem nos faz, quem nos formou do pó da terra. Lá em Gênesis fala. O Senhor falou assim, ó. Facemos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos pó e barro. Se Deus quiser tirar a nossa vida, ele faz só assim, ó. Nem isso. Só no pensamento. Tiro fôlego de vida, né? Aquele beijo me soprou. Fôlego de vida. Então, meus irmãos, voltando lá sobre o arrebatamento lá que o Senhor mostrou. Através do sonho, né? Aí, isso é aquele... Veio assim por rumo de mim, aquele demônio. Aí, eu passei para trás. Lembrei, disse que não, eu sou servo de Deus. Entendeu? Eu sou servo de Deus. Ou seja, tu temeu ali com aquele pacto daquele beijo. Fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu parei e lá também, lá em Tiago também fala, assim, me fala a memória. É, resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Aí, eu fiquei firme aqui, digo, não, eu sou servo de Deus. Aí, eu parei e comecei a repreender. Botei a mão para o rumo dele. Arrepedi o nome de Jesus. Arrepedi o nome de Jesus. Aí, ele foi afastando para trás. Aí, ele viu que eu criei coragem, né? Assim, fiquei firme. Aí, ele parou e começou a recuar. O demônio, assim, só que ela sombrou na preta e voltou para trás. Então, meus irmãos, também é o que eu quero dizer. Vê que no livro de Salmo 101, versículo 6. Isso aqui é para os fiéis. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, ó. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, o que anda em caminho reto. Foi o que eu falei, meus irmãos, ó. Reto. Reto com a palavra e com ele lá, abendecendo a Deus. Aí, para terminar, diz assim, ó. Esse me servirá. O que é reto, igual o Jó. Jó, o Senhor não falou para Satanás que ele era homem íntegro, reto, que se desviava do mal? Reto, reto. Esse me servirá. A palavra do Senhor, eu disse aqui. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo para nós. Aleluia, gente. Aí, meus irmãos, eu parei assim, repreendendo, né? O demônio foi, aí ele foi e atravessou a parede, assim, ó. Duas vezes, assim, aparelho, assim, ó. Aí, naquele momento ali, eu acordei. Então, eu estava deitado para a minha esposa. Aí, eu fiquei todo me arrumando, me arrumando todinha, contando esse relato. Me arrumando todinha, eu acordei e falei para a minha filha, não tem? E que filho sonhou um sonho ruim, ó. Aí, ela é, mas eu não repreendi, hein? Aí, quando foi agora, essa semana que passou, foi do mesmo jeito. Só que já foi totalmente diferente. Eu sou antes que eu estava numa casa, né? Assim. Aí, é... Aí, lá tinha, assim, uma sala, outra sala. Aí, tinha uma porta que dividia entre a sala e a cozinha. Aí, disse que eu entrava nessa casa. Aí, lá no fundo, no fundo da cozinha, eu vi os demônios. Eu vim de loja, assim, eu vi os demônios. Eu ficava ainda assim, para eles, assim. Aí, disse que eles vinham para um de cá, para querem me pegar. Aí, eu corri e fechava a porta. Mas, sabendo que demônio atravessa a parede. Só que, nesse sonho, eles não atravessaram. E, também, tinha um cachorrozão, assim, um lobo, grande, dos olhos de fogo. Demônio puro. É, demônio puro. Os olhos, um, aí, bem esburgalhado, assim, de fogo, da cor de fogo. Sangue, da cor de sangue, na verdade. Aí, eles vieram correndo, assim, um macaco, um macaco, todo deformado, velho. Essa é a metade esquelética, assim, do corpo, a metade, assim, do rosto. Com o dedo de fora, assim. Coisa mais rico, tudo isso é coisa horrível. Aí, disse que eu fechava a porta. Aí, depois, eu ia aprender, vai, assim, para ver se ele estava lá. Aí, quando eu abri a porta, ele estava lá. Aí, foram, assim, por um da parede, lá. Aí, eles vinham correndo de novo, assim, por um de mim. Aí, disse que, de repente, eu pegava, assim, uma espada, mesmo. É forte. Uma espada, a zona, assim, cromático. Uma espada, e ela brilhava muito. E ela, 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 ela era, assim, do tamanho, maior do que um cabo de vassoura, assim, o tamanho dela tem. Aí, quando eu estava com essa espada na mão, aí eu chamava ele. Eu digo, pode vir, pode vir, que agora eu estou armado. Pode vir. Eu creio que aquela espada, que eles não vieram, é a armadura de Deus. Olha, a Bíblia aqui é a espada de Deus, de dois rumos, né? E Deus, também, o que eu quero dizer, meus irmãos, Deus revela, através de sonhos. Tipo assim, se vai acontecer um acidente com você, ele avisa. Se for uma enfermidade que vai querer lhe pegar, ele avisa em sonho, né? Ele mostra, né? Porque Deus, irmãos, quando ele vai... É. Quando vai acontecer algo, ele nunca deixa a gente enganada, tá? Ele sempre mostra, ele revela. Ele não deixa a gente, irmão, ser enganada por nada. É, eu vi que na palavra, deixa eu ver. Em Amoz, a fala de Amoz. E as pessoas nem dão nada por nós, irmãos. A gente é obediente, a gente não falta culto, a gente sempre faz obra do Senhor também nos lares. Dificilmente mais... Nos lares, entendeu? Porque eu falei que um dia, dois dias a gente falta, mas... É, quando a gente tem algum compromisso, quando a gente vai pra algum lugar que Deus nos ordena ir. Amém? E é estreito, meus irmãos. É Amoz. Isso não é fácil, né, gente? Amoz. Amoz. Vamos ver. Amoz 6, 4. Parece, ou é 4, 6. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Deus. Amoz, é, deixa eu ver, Amoz 3, 7, se você me fala, me manda. É. Se você quiser abrir a Bíblia, irmão, sempre pra acompanhar. Se você quiser pegar a Bíblia, ó. Acompanhar também, porque às vezes o vídeo fica passando, tá? Bíblia de Amoz. Quando ele tá procurando. Porque a gente tem que ir dentro da Bíblia, irmãos. A gente tem que ir dentro da Palavra de Deus, tá bom? Olha aqui, ó. O Senhor fala aqui, em Amoz 3, 7, e assim, ó. Ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. Os servos somos nós. Nós somos também profetas, boca de Deus na terra. Quando você tem uma vida santa, em jejum, oração, né, lendo a Palavra também, você tem que ler a Palavra também pra você adquirir o conhecimento. Então, como eu tava contando o relato aqui, ó, Deus me mostrava em sonho, os demônios por detrás daquelas imagens, esculturas. Irmão, eu vou dizer bem aqui também pra vocês, ó, santo, aquelas, eu chamo de imagem, é aquelas fotos em quadro de santo, né? Tudo tem demônio por detrás. Ali por detrás é tudo cheio de demônio. Povo que tem pessoas que morrem, falecem, um parente, um amigo, certo que você quer ter aquela pessoa ali, né, irmão? Pelo menos na foto ali no quadro. Irmãos, não é bom, tá? Não é bom você ter foto de pessoas que já faleceu, que já partiu desse, né, irmão, dessa matéria, já partiu deste mundo. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós descemos ao pó, segue o juízo. Ou seja, ali eles vão ressuscitar uns, né, pra condenação eterna, outros pra, né, meu irmão, salvação eterna com Cristo Jesus. Então, a gente não tem que ter. Amém, igreja do Senhor? A gente vai ficar adolatrando aquela pessoa, a gente vai ficar ali com a recordação, a gente vai ficar lembrando, entendeu? A pessoa não tá mais ali em vida. Então, não tem necessidade de você ter aquela foto, aquele ali na parede ali, entendeu? Porque eu já vi, irmãos, tá? Demônios por detrás de fotos de pessoas que ficam com um quadro ali na parede dentro de lares, quando a gente já foi fazer missão de lá, tá bom? Então, não é bom, tá bom? Olha só o que Deus fala em Provérbio 3, né, 3, 5. Aqui, ó, 3, 5. Ele diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Estribar, meu irmão, quer dizer, não confiar só no teu entendimento. Tem que ter, ó, a palavra e o principal, que é o Espírito Santo dentro de você. Você tem que estar com a confiança no Senhor e na palavra também. Porque ela é viva. Ela é viva e eficaz. Mas ela corta pra cá e corta pra aí, ó. E ela faz a divisa entre juntas e medula, né? A palavra do Senhor é do dois gumes, ela corta pra lá e pra cá. A gente prega pra vocês aí, mas a gente também tá pregando também. Então, meus irmãos, nós temos que ser assim, ó. Estude a palavra de Deus, né? E peça pra Deus o entendimento, a sabedoria da palavra dEle, porque Deus não dá. E abre sua visão também. E abre a visão, pede pra Deus abrir sua visão, dá entendimento, sabedoria. Sabedoria, porque lá em Tiago, se não me falha a memória, pra 1.5, fala assim, ó. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá abundantemente. Verdade, meus irmãos. Deixou lá no livro de Tiago, que é só pra... O vídeo já tá ficando longo, mas... É rapidinho, rapidinho. Não deixa não, tá, irmãos? De ver o conteúdo, tá bom? Pra edificação da sua vida, da minha vida. A gente não é, irmãos, aqueles irmãos pregador famosos, aquelas pessoas que falam eloquentemente bem e tudo, mas a gente tem palavra também, tá? E a gente vive na doutrina e prega a verdade. A gente prega, irmãos, e vive a verdade da palavra de Deus. Porque muitas pessoas estão aqui nos canais, irmãos, pregando algo que eles não vivem, tá? Ou seja, quando o irmãozinho é humildezinho, ele tá bem com Deus. Mas quando Deus começa a exaltar, quando Deus começa a levantar, ele já muda. Então, Deus quer nós humildes, tá? Aqui, meus irmãos. Evi Tiago, um 5, fala assim, ó. Ora, se alguém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e lhe se dá. Ele não censura ninguém, ele dá pra quem pede a ele, né? Mas você tem que pedir com fé, não duvidando. Como diz a palavra do Senhor, quem duvida é como a onda do mal. Ela levanta, aí o vento vai, ó, espalhar ela. Ou seja, a pessoa não tendo fé, entendeu? Porque ele será, né? É, fica duvidando. Lá em Mateus também fala, tudo que você pedir a Deus, peça com fé. Não duvidando, não duvidando. Amém? Verdade. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê, né? Balança a verdade. Tudo é possível aquele que crê, né? E se nós crermos, ou seja, se vocês crês, vocês verão a glória de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, irmãos, estão usando de engano dentro da igreja. A gente, às vezes, é perseguido, mas a gente tem que dar glória. A gente é caluniado, a gente é rejeitado, a gente tem que dar glória. O nosso Jesus, ele foi chamado de Beuzebú, o maioral dos demônios, só porque ele vivia na verdade. Jesus estava ali, né? Curando aquele demônio de aros lá de... E ele não parava não, tá? Demoniado, aí chegou os fariseus ali. Aí vira Jesus expulsando lá o demônio dele. Vinha duas pessoas segurando ele, uma do lado e do outro. Aí ele chegou assim, aí eles soltaram ele. Quando ele foi assim, a justiça entendeu. Sai dele, ele foi e saiu. Aí os fariseus ali, falando assim, ele expulsa o demônio pelo dedo do Beuzebú. Ou seja, chamaram Jesus do príncipe maioral das trevas, que é o Beuzebú. Que é o segundo, é o primeiro, se não me falo em memória. Parece que é o primeiro demônio que o inimigo usa, né? Para ele, ao seu favor. Primeiro príncipe, né? No caso de lá das trevas. Para fazer as ordens dele. Ou seja, aí Jesus falou para ele que ele... Olha, lá em Mateus fala assim, ó. Se uma casa é dividida entre si, como ela é substirar? Ou seja, como ela vai existir se está tendo divisa entre ela? Verdade. E Deus não opera, meus irmãos, vou dizer bem aqui para vocês. Deus não opera, vou dizer assim, nas igrejas, que tem divisão. Porque toda igreja tem, meus irmãos, tem divisão. Todos estão tendo, felizmente. Está tendo divisão. Porque tem um... E acepção, faz aí. Muita acepção de pessoas, tá? Divisão e acepção é quase a mesma coisa. Tem uns irmãozinhos ali que é humilde, né? Óbvizinho. Aí já tem outros ali que trabalham, ganham bem, né? Assim, em termos assim. Então, não é riqueza. E é tratado melhor, tá? Aquele que trabalha, ganha bem. Tem um carro, praticamente um carro do ano, novo, carro novo. Aí aqueles ali, os pastores tratam super bem. Visita nas casas deles. Agora, aqueles que é mais humilde... Não vai nem visitar. Vai nem visitar. Às vezes, o coitadinho tá ali, precisando de um algo. Precisando de um socorro. É, às vezes, tá passando por um deserto, uma tribulação. Ninguém quer pagar preço. Porque a palavra do Senhor diz que a gente... A gente que somos servos, nós sofremos tribulações direto. Mas aquela tribulação ali, meus irmãos, é Deus nos preparando, botando nós à prova de fogo. Mas a palavra do Senhor diz que quem passa pela prova, será aprovado e receberá a sua coroa. Coroa da vitória, coroa da vida, né? Então, tá tendo muita acepção mesmo dentro das igrejas. E isso aí, eu creio que Deus não se agradece. Verdade, irmão. E Deus também não opera dentro dessas igrejas que tem divisão entre os humildes e aqueles que acham ser rico, né? Tem mais condição. Irmãos, às vezes, a gente tá sentadinho no banco, aí vem os pregadores de fora e Deus diz assim, Oi, minha serva, vou te dar aqui um raio-x. Aí dá ali o raio-x do camarada lá, irmão, que tá pregando todinho. E, às vezes, as pessoas que tá na direção de uma congregação, direção de ministério, dessas coisas, não tá nem enxergando isso. Ou seja, convida ali a, B ou C e ali prega. O camarada, às vezes, tá em prostituição, o camarada, às vezes, tá em adultério. Já teve dois, três casamentos, é divorciado, escolhe ambos os filhos dentro de casa, vive na prostituição, entendeu? Vive praticando o pecado, fazendo coisa errada, aí tá lá, botando a mão em cima da tua cabeça, profetizando na tua vida. Passando maldição pra você. E passando maldição pra sua vida, algo que ele nem vive com Deus, aí ele tá lá pregando. Às vezes, olha, por causa disso aqui. Porque muitos têm se levantado por causa disso aqui, ó. Entendeu? E outra, minha irmã. Cobre é caríssimo pra louvar, pra pregar. Eu vou lhe dizer bem aqui pra você, minha irmã. Sem medo de errar. É triste. Sem medo de errar. Muito triste, sabe? Eu vou de acordo com a Bíblia. Quem, ó, quem pede, por exemplo, você tem um pregador ali, irmão, ore por mim, ele olha. Você anda a luz, tá ficando escuro. Olha, meus irmãos. Veja bem. Esse dia lá começa assim, você é reuniador. Veja bem. Você tem que abrir seu coração. Quando ele fala assim, abrir seu coração, é porque ele já tá, ó, pedindo. É, já tá pedindo. Ó, aqueles que pedem, que cobram pra orar, que cobram pra pregar, eles já tão ganhando o galadão dele aqui na Terra. Já. Então, tava ganhando o galadão dele aqui na Terra. Porque lá em Marcos, né, fala, Marcos 16, 16, 15, fala lá aqui assim, ó, Ide pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. Vocês já viram na Bíblia lá, Jesus cobrando alguma vez pra curar, pra curar o cego, o coxo, o demoniado, ele cobrou alguma coisa? Não. Eles só falam assim, ó, vai, mostre pro sacerdote, não peque mais. E não diga pra ninguém, cala a boca. Não diga que você foi curado, não. Vai lá só no sacerdote, entendeu? Mostra lá e pronto. E não fale pra ninguém. E, ó, daqueles dez que Jesus curou, só um votou pra agradecer, os outros, ó, só queria saber da bênção. É igualmente hoje nas igrejas, só querem saber da bênção. Vai lá, ô, irmão, ore por mim, né, ore por mim, ou faça a campanha aqui. Aí, recebeu a bênção ali, ó, que é mais nem papo com os crentes. E nem lembra da irmãzinha que foi lá pagar o preço. Tem gente que mora do seu lado aqui, de assim, eu não guardo esses crentes. Esses crentes fazem muita zoada, são bons de mentirosos, entendeu? Mas o tempo passa, 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 aí depois tá lá. Ou ele mora ali pelo meu filho, pelo meu marido ali que tá passando mal. Aí, na hora da agonia, corre pros crentes, né, corre pros crentes. Aí, nessas horas, os crentes prestam, os crentes valem alguma coisa. É igual o demônio quando manifesta dentro da congregação. As pessoas, aparentemente, é servo e serva de Deus. Mas quando um demônio manifesta, essas pessoas não têm um pingo de autoridade de botar a mão lá e expulsar e o mal sair. Por quê? Porque tem brecha. Tem alguma brechinha pequenininha, entendeu? Que o diabo vai lá e acusa. Aí, eles têm vergonha, eles têm medo. Irmãos, lá na minha congregação, pra ir longe, Lá tem um caba que usa droga, que ele bebe. E, às vezes, ele entra bebo dentro da igreja e drogado. Ele dança até reggae dentro da igreja. E eu fico olhando e as pessoas não têm coragem de ajudar, de expulsar aquele demônio ali da vida dele. Não tem coragem. Sabe por quê? Porque é peleja, é legião. Aí, quem é que vai meter as caras, me diga? Não vai. Não vai. E ele também, irmão, está dentro daquela situação ali, porque ele também tem que dar lugar pra Deus, tá? Porque quando ele, se ele der lugar pra Deus, o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro dele e os maus, as castas de demônio, vai sair. Porque é a espécie de demônio que só sai com jejum e coração. E quando a pessoa também quer se posicionar pra Deus fazer a obra na vida dela, porque se ele não quiser, sinto muito, a pessoa perece. Até no dia que o inimigo vai lá e colhe a alma. É. Entendeu, irmão? Olha aí. E assim, meus irmãos. Deus não é invasor. Deus não é invasor. Agora, o inimigo, ele quer só uma brechinha. Ele entra tão rápido dentro de você, dentro da sua vida, quando você se espanta, ele rafia o estrago. Deus só quer que você abra o seu coração, seja sincero, entendeu? Aí Deus entra e habita. É verdade. Como fala para o Senhor lá, né? Que Jesus entrarei e se arei com você. Ele ainda fala assim, ó. Entrarei e se arei com você. Abriu o coração. Irmão, quando Deus trouxe eu e o Isaías pra presença dele, irmão, dentro de um ano, dentro de um ano, Deus mudou as vestes do Isaías, Deus mudou as minhas vestes. E eu fico besta, porque tem congregações que as pessoas continuam com a mesma prática mundana. Não cresce em nada, não evolui em nada. Entendeu? Não tem um sã, não tem autoridade. Não estou falando nem julgando, mas é a Bíblia que diz. Que a gente tem que andar em novidade de vida, irmão. Ó, só pra vocês terem ideia. É a Bíblia que manda nós andar em novidade de vida. É a Bíblia que deve... Ó, eu vou ver que é em cima do que a minha esposa tá falando. É lá em... Se o vídeo ficar grande, a gente vai comentar e vai... Malaquias. Malaquias 3. Só um instante, minhas irmãs. A gente tirou esse momento aqui pra vocês, tá, irmão? É ligeiro aqui. Malaquias 3. Isso. A minha esposa, a gente é muito unido. A gente gosta sempre de trazer a palavra. A gente é muito desprezada, irmão, por viver a palavra, por pregar a verdade. Mas é assim mesmo. A gente tem que dar glória. Malaquias 3.18. Isso. Malaquias 3.18, que fala sobre o que a minha esposa falou. A pessoa aceita Jesus. Eu, mas ela, nós tivemos a nossa conversão... 2017. Durante um ano. Durante um ano, Deus não mudou a nossa... A minha esposa aqui, meus irmãos, se você... Era bomba girada pura. Usava meganeira, usava brinco. Usava short curto. E eu era um... Entendeu? Bebia demais. Fumava. Não é lembrando do passado, não. Mas eu era o cachaceiro mesmo. Pesado. É como o povo sempre diz aí, por aí, né? A Bíblia diz assim, ó. Malaquias 3.16. Ou 18. 3.18. O meu nariz está coçando. 18. Se vocês quiserem depois, pode olhar lá. Malaquias 3.18. Fala assim, ó. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. E o profano pode ser também. Entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. É forte. Está vendo? Em cima do que a minha esposa diz. E o que também eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho. Durante essa nossa convenção, Deus mudou as nossas vértices. Mudou o nosso comportamento. Entendeu? Mas é assim. Ninguém não é santo. A palavra do Senhor diz que nós temos. O nosso caminhar é longo. Como o Paulo fala lá no livro de... Você não me fala a memória. Você não me fala a memória. Coríntios ou Etimóide. Fala assim, ó. Eu prossigo para o alvo. Porque o alvo é o quê? É o céu. Então nós temos que andar em santidade. Nem olhar para a direita e nem para a esquerda. E Deus não se agrada. E Deus não é a púlpia. Deus não se agrada para quem é covarde e quem olha para trás. Deus não se agrada. Uma vez colocada a mão no arado, irmãos, a gente tem que ir avante, tá? Olha, eu já passei peleja aqui com a minha esposa. Já passei muita peleja com ela. Teve momentos que a gente pensou em desistir. Achava que Deus não estava no negócio. É. Teve momentos que nós pensamos em desistir. Mas aí ao mesmo tempo nós paramos assim, ó Senhor. Perdoou por essas palavras. Chorava. Chorava. Tinha vezes que nós passamos uma prova tremenda. Tremenda. Aí de noite nós, eu e a minha esposa orando meia-noite. Aí nós começamos a chorar, abraçávamos com outros, dizendo que nós estávamos sofrendo muito. Tudo fechado, irmãos. Tudo fechado as portas, mas o Senhor... E os filhos satanás, os inimigos... Só sabe acusar. Só sabe acusar. É. Só sabe acusar. Mas a minha esposa, nós ficava em campanha orando, lendo a palavra até tarde. Às vezes nós já dormíamos, era três e meia da manhã. Aí tem vizinho aqui do lado que falava assim, ah, mas esse povo dorme até meio dia. Mas não sabe o que nós estávamos fazendo. De madrugada. De madrugada orando. Orando, lendo a palavra. Era bom demais. Era não, é bom, né? Você estar na madrugada... Mas se o vídeo estiver escuro, é porque está escurecendo aqui, tá? Eu já fui gravar esse vídeo, já eram umas cinco e pouco. Então aqui já está ficando escuro. A gente mora numa área que tem muito mato, tá? E é isso, meus irmãos. A gente veio trazer... É um acertamento até de fazer, né? É um acertamentozinho. A gente veio trazer essa palavra pra vocês, tá? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É. A gente sempre traz relatos. Deixa o seu like. A gente sempre traz relatos de testemunho, palavra, tá bom? Eu posto eu louvando, posto eu pregando, trazendo uma mensagem, algum testemunho. E eu vou trazer também irmãs, né? Qualquer hora eu vou trazer algumas irmãs, contando também os testemunhos delas. Como que foi a convenção delas, entendeu? E testemunho também de arrebatamento. Porque eu conheço muitas pessoas também que já tiveram esse amor também. Ó, meus irmãos, eu também o Senhor já me arrebatou em espírito e mostrou a cidade celestial. Isso aqui eu já contei. Tem um vídeo aí que eu já contei. Se você quiser lá, procura lá. Vai lá, dá uma visualizadazinha. Eu já falei sobre arrebatamento. Eu tô mais minha esposa, dentro de um, tipo, lá era uma matazinha lá que eu tava, nós tava lá fazendo um... Acho que eu tô de pé de luz da roda, né? Eu tava lá, eu tava cortando uns pau lá, nessa matazinha. Aí eu tô de boné, boné assim, meio alaranjado com preto. Tô na camisa cinza, toda pingada assim de tintazinha branca. Aí eu contei lá sobre o arrebatamento que eu tive. E esse ali, meus irmãos, eu quero dizer pra vocês. É a cidade dos santos. Quem é o santo? Aquele que tá, ó, obedecendo a palavra de Deus. Tá em jejum, em oração. Então, na afiação com o céu. Amém? Pois que Deus abençoe vocês. Amém? Desde já eu quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade da gente estar aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida que Ele tem me dado, tem dado ao meu esposo. Eu quero agradecer ao Senhor, irmãos, as lutas, as pelejas que a gente tem enfrentado e tem suportado, tem sido aprovado por Deus. Porque não é fácil, irmãos, a gente ser crente. Porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Ele crê que as tremece, mas Ele não obedece. Então, a gente tem obedecido essa palavra. E a gente tem se moldado a ela. E não deixado o mundo nos moldar. E nem trazer o mundo pra dentro da igreja, que a gente tem visto que isso tem acontecido. Muitas pessoas estão trazendo, irmão, as modas pra dentro da igreja. Trazendo as coisas, as mentiras, os enganos lá do mundo. Então, ele tá entrando dentro da igreja. E as pessoas não têm visão. Aquelas igrejas, meus irmãos, é do fundo preto. Deus não tá ali. Tão pegando aqueles tambor, pintando e botando as igrejas. Fazendo até de porto. Tão inventando poucos com aqueles tambor. Deus não tá ali, meus irmãos. Deus não tá ali. A palavra dele tá sendo pregada, porque Deus vela pela sua palavra. Mas Deus não tá ali. Pode ter certeza. Que naquele grande dia, Deus vai fazer a separação. Porque aquilo ali, o povo tá imitando as cores do mundo. É tipo uma boate com luzes. Bota aquela luz piscando. Aí o palco ali é todo escuro. É tipo um palco lá que eles tão fazendo. Um palco, que é o púlpito, né? E as paredes tudo pretas. O chão do altar é preto. A parede é preta. Todinha preta. Aí com aquelas luzes, tipo luzes de boate. Deus não tá ali, não, meu irmão. Irmão, se Deus é santo, por que ele não usa o branco? É, é branco. Por que ele não bota tudo branco? Vai botar preto. Ó, o Espírito Santo, a pomba é branca. Os anjos são brancos. Deus é branco. A roupa dele é branca. E lá fala, lá em Isaías, fala que Isaías estava diante de um trono grande. Ele diz que viu aquele varão de branco sentado naquele trono. Um trono alto e sublime. Fala assim, né? Lá em Isaías, se não me falam, não me esquece. Capítulo 5. Lá fala que ele viu um trono. Aí diz que viu os anjos voando sobre a cabeça dele. E um falando para o outro. Santo, santo, santo. E também, irmão, é tremendo. É tremendo também. E as visões também de Ezequiel, né? É de Ezequiel. E depois a gente vai trazer uma. Ezequiel viu aquelas rodas de fogo, né? Diz que na roda, assim, a redonda roda todinha, era só olho. Era entrançado. Uma pequena, né? Uma roda pequena dentro de uma grande, assim. É tremendo. E o anjo no meio das rodas. E o anjo ia para frente, para trás. Para o lado esquerdo, para o lado direito. E ele não virava para onde ele estava. Ele não virava. Ele só ia assim, ia para trás. Para o lado, para o outro. Dê nas rodas. É tremenda a visão de Ezequiel. Tremendo. Igual o Daniel também tem as visões. Tremendo, Daniel. Então é isso, meus irmãos. O vídeo já está 40, né? 40 minutos. 40 minutos. E a gente quer finalizar esse vídeo. Amém? Que Deus possa estar abençoando grandemente a tua vida. Permaneça sendo fiel ao Senhor. Amém? Eu também quero dar um alôio para o irmão lá, o pregador de rua. Rapaz, Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, o pregador de rua. Ore por nós, viu? Que nós estamos precisando de muita oração. Nós oramos aqui. Amém. Nós oramos por vocês também. A palavra do Senhor Jesus Cristo tem que orar um pelo outro. Orar um pelo outro. Porque esse é o nosso dever, né, Isaia? Esse é o nosso dever. E eu quero mandar aqui um abraço para cada um dos inscritos desse canal. Que esse canal tem crescido para a honra e a glória do Senhor. Eu não estou aqui para me aparecer como muitos até dentro da minha igreja têm se levantado e têm falado. Ah, não precisa a pessoa estar se amostrando, abrindo canal no YouTube, querendo se aparecer. Irmãos, eu tenho certeza. Eu amo ler os comentários de vocês. Eu amo ler. Eu sempre mostro. Olha, Isaia. A pessoa que escreveu isso aqui assim. Olha, Isaia. Isso assim, assim. Vamos orar por ela. Olha, Isaia. Essa pessoa que está precisando disso, disse assim. Vamos orar por ela. Vamos interceder por ela. É isso que a gente tem feito. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu e minha esposa que Deus nos chamou foi na exotação. A palavra que nós prega é para confrontar o pecado. E tem muitos que estão no pecado e não aceitam. E assim, ah, está aí julgando. Não quem vai julgar é a palavra. Lá em João 8, 42. Não é, minha filha? Quem é eles para mandar nós ir para o inferno? Aí diz assim, distorce a palavra que a gente falou. Entendeu? Porque o diabo, ele é assim, irmãos. Você prega bem aqui a verdade em cima do púlpito. Vai ficar muito grande o vídeo. Pode cortar, Isaia. Às vezes a gente prega a palavra em cima do púlpito. Aí vem um irmãozinho e distorce tudo. Então, quem é que está nele? É o diabo, irmão. É o diabo que está nele. Não é o Espírito Santo da verdade, não. Tá? Ah, meus irmãos. João 8, vai desculpando. Eu dei um versículo errado. Mas tem que ir para corrigir. Tem que ir lá atrás. Isso. É 12, 48. Quem vai julgar? Não é nós que estamos julgando. Quem está ali pegando a palavra. Quem vai julgar é a palavra. A palavra diz assim, ó. Quem rejeita a minha palavra, rejeita ele também. Então, quem vai julgar ele é a palavra. Dos atos dele aqui na terra. Né? Tudo. Quem vai julgar ele é a palavra. Aí sempre eles usam. Mateus 7, primeiro. Não julguei isso para não ser julgado. Aí quem vai julgar está aqui, ó. A palavra que vai julgar ele no último dia. Amém? Que fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Interceda por nós. Nos ajude em oração. Porque nós precisamos, irmãos, tá? É muito levante. É muita fúria de Satanás contra as nossas vidas. Mas nós estamos aqui, ó. Firme na rocha. Firme, irmãos. E dando fruto. Porque toda árvore que dá fruto. Ela é apedrejada de todos os lados, tá? E o importante de tudo é que a gente está aqui, ó. Permanecendo fiel para a glória de Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer outro vídeo depois. Pois, viu? Amém. A paz, Senhor. A paz, Senhor.